Mensagem número 11 do livro Encontro de Paz por Espíritos Diversos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Resgate e Renovação. A reencarnação não seria caminhada redentora se já houvesse atendido a todas as exigências do aprimoramento espiritual, enquanto na escola somos chamados ao exercício das lições. Ante a lei do renascimento surpreenderás no mundo dificuldades e lutas, espinhas e tentações. Reencontrará afetos que a união de milênios tornou inesquecíveis, mas igualmente rentearão contigo velhos adversários, não mais armados pelos instrumentos do ódio aberto e se entrajados na outra roupagem física, devidamente acolhidos à tua convivência, dificultando-te os passos através da aversão oculta. Saberás o que seja tranquilidade por fora e angústia por dentro. Desfrutarás a amenidade do clima social que te envolve com os mais elevados testemunhos de apreço e respirarás muitas vezes no ambiente convulsionado de provações entre as paredes fechadas do reduto doméstico. Entenderás, porém, que somos trazidos a viver uns à frente dos outros para aprender a amar-nos reciprocamente como filhos de Deus. Perceberás, pouco a pouco, segundo os princípios de causa e efeito, que as mãos que te apedrejam são aquelas mesmas que ensinastes a ferir o próximo em outras eras, quando clarão da verdade, não te havia iluminado discernimento, e reconhecerás nos lábios que te envenenam com apontamentos caluniosos aqueles mesmos que adetraste na injustiça entre as sendas do passado, a fim de te auxiliarem no louvor à condenação. Ergueste hoje sobre a estima dos corações com os quais te harmonize pelo dever nobremente cumprido. Entretanto, sofres o retorno das crueldades que te caracterizavam em outras épocas, por intermédio das seladas e injúrias que te espesinham o coração. Considera, porém, o apelo do amor a que somos convocados dia por dia, e dissolve na fonte viva da compaixão, o fel da revolta e a nuvem do mal. Aceita no educandário da reencarnação a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. Se alguém não te compreende, ame e abençoa. Se alguém te injuria, abençoa e ama ainda. Seja qual seja o problema, nunca lhes conferirá a solução justa se não dispuseres a amar e a abençoar. Onde estiveres, ame e abençoa sem restrições, ante a consciência tranquila, e conquistarás sem delonga o domínio do bem que vence todo o mal. Emmanuel Onde estiveres, ame e abençoa, 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 ame e abençoa,